Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, esse programa exclusivo dedicado ao Ateneo de Montes Claros que está ressurgindo aí com apoio da Prefeitura Municipal de Montes Claros, dos empresários e semana passada o diretor presidente Casso fez uma reunião junto com o pessoal do CDL, ACI, empresário, Ministério Público e ele vai falar para a gente agora. Foi montado um grupo de gestores, quem está participando, Cássio, foi montada a nova diretoria ou permanece a mesma? Bom, permanece a mesma diretoria, mas a partir dessa reunião com esses grupos de gestores, a gente está chamando de grupo de apoio e a gente quer que esse grupo de apoio tenha um representante de cada entidade aqui de Montes Claros. Já surgiu, eu fiquei sabendo que surgiu já um, tem um novo vice-presidente ou se candidatou, como é que vai fazer isso? O importante é que essa primeira reunião, todos se propuseram a participar efetivamente e ativamente nesse projeto de resgate do futebol de Montes Claros através do Ateneo. E lá nessa reunião a gente tinha representantes de várias entidades de classe, como eu disse, Lions, Rotary, Lojas Maçônicas, a própria Santa Casa, ACI, CDL. Polícia Militar, Serviço General. Polícia Militar através do Major Hansen, do delegado da Polícia Federal, doutor Marcelo, do Anderson, do Som também. E assim, empresários também, o Felipe, várias pessoas que estiveram conosco, né? E com isso a gente quer fazer com que essas pessoas participem efetivamente agora do nosso projeto, para que cada um dê sua contribuição e a gente crie uma estrutura sólida e consistente para fazer a gestão do futebol já em 2017. Inclusive a gente está fazendo um esforço aí, já marcamos uma próxima reunião, para definir a participação efetiva de cada um diretamente na diretoria do Ateneo, para que a gente possa fazer com que 2017 seja um ano de realizações para o Ateneo, até porque esse ano nós estaremos completando 70 anos de existência. Olha, inclusive semana passada estivemos em Belo Horizonte, na cobertura do Prêmio Melhores do Ano. Fomos lá no Mineirão e vimos lá uma camisa do Ateneo, atrás de Santa Gloriosa, a camisa do Ateneo, até é antiga ainda, viu, Castanha? Não é nem aquela nova, não. Está lá marcando história os times de Minas e o Ateneo lá marcando história, eu fui campeão da segunda divisão e quem sabe a gente volta de novo. Começou as obras porque ela tem um prazo, né? Se não começar esse ano, pode ser que perca o pregão. É, nós já começamos as obras desde o dia 5, né? Efetivamente está sendo montado o canteiro de obras, fazendo a limpeza, colocando água, luz. Então, assim, foi dado realmente um pontapé inicial e a partir de agora é uma sequência natural. Tanto nessa gestão quanto na próxima, vão liberando ordem de serviço e na medida que vai liberando ordem de serviço, as obras serão executadas. É, sem parcer, não é de uma vez, né? É, não tem necessidade de ser uma liberação de recursos concentrado, um valor alto de uma vez só. Nós podemos fazer gradativamente justamente para poder adequar também a realidade financeira e econômica de todo o município e em Montes Claros não é diferente. Nós acreditamos que o prefeito eleito Humberto Souto, ele vai fazer isso, né? Ah, eu tenho certeza que sim, porque ele fez esse compromisso. Nós tivemos esse bate-papo durante o processo eleitoral e ele entendeu que é um projeto interessante. A gente acredita muito que o Humberto vai dar sequência e é o que a gente espera. Vocês já pretendem disputar a competição o ano que vem, seja a base, porque já está com a escolinha nos bairros aqui e uma outra em Curvelo, né? Você falou, nasceu e lá que tem 50 uniformes. Nós já temos dois kits. Já pretende disputar a competição o ano que vem, base ou profissional? Bom, nós pretendemos, sim. O nosso projeto é o mais rápido possível já voltar às atividades e voltar a participar de Campeonato Mineiro. Porém, a gente não quer incorrer nos erros do passado. Se inscrever primeiro e depois buscar fazer sem ter o recurso e buscar montar a estrutura. Então, esse ano a gente está muito mais pé no chão, a gente quer montar a estrutura. E esse festival de prêmios está aí, justamente, como é o primeiro, a gente pretende fazer outros. Em função do resultado deste festival de prêmios, nós podemos tomar a nossa decisão, o nosso futuro, né? Em função disso aí, em função do resultado dele. Por isso, a gente pede aí o máximo de apoio das pessoas, dos empresários, profissionais liberais. Venha conosco, vamos aderir a esse festival de prêmios. Que o benefício vai ser para a sociedade, vai ser para o esporte, vai ser para o futebol, mas também vai ser para a sua empresa, vai ser para você que está apostando nesse nosso projeto de festival de prêmios, resgatando aí o futebol de Montes Flavos. Tá certo. Estamos batendo papo com o presidente do Ateneo, Cássio Aquino. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco, nós queremos saber dele. Quanto que ele espera arrecadar com esse festival de prêmios? Fique sabendo daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tchau. Tchau. Tchau.